E aí, minha gente! Sejam todos bem-vindos ao canal da LocalWeb, onde nós trazemos as melhores dicas para quem está se aventurando no mundo do empreendedorismo. Eu sou o Alin e vim aqui hoje para falar sobre dois serviços que são muito importantes para quem tem empresa que utiliza do ambiente digital em suas operações. Eu estou falando do Helpdesk e do Service Desk. Esses serviços são super importantes para o seu negócio e podem fazer toda a diferença na produtividade e na eficiência da sua equipe ou no atendimento aos seus clientes. Então, continua aqui comigo, porque nesse vídeo eu vou te explicar quais são as diferenças entre o Helpdesk e o Service Desk. Além disso, eu vou apresentar tudo o que você deve saber na hora de instalar esses dois sistemas. E permanece por aqui até o final, porque vocês sabem, vai rolar aquela dica super útil da LocalWeb. Deixa seu like, inscreva-se no nosso canal e acompanhe nossos vídeos. Bora começar! Mesmo para quem não trabalha na área de informática, Helpdesk e Service Desk são termos relativamente conhecidos. Isso porque a gente frequentemente cruza com essas expressões quando navega em sites ou quando vai fazer aquela compra online. Na verdade, essas palavras designam dois tipos de serviços que surgiram dentro da área de TI com a função de ajudar os profissionais desse setor para solucionar alguns problemas aí de forma rápida. Basicamente, o Helpdesk e Service Desk serviam para dar suporte aos usuários quando acontecia alguma falha técnica no sistema de informática que era usado por uma empresa de TI. Só que esses serviços se tornaram tão eficientes que começaram a ser usados por empresas de outros segmentos. E muitas vezes será o bom funcionamento do Helpdesk e do Service Desk que vai ali garantir que as funções desempenhadas pelos colaboradores da sua empresa tenham todo o suporte necessário para acontecerem da melhor forma possível. Vamos ver então com mais detalhes como cada um desses serviços funciona e qual é a diferença entre eles. Por mais que os termos sejam parecidos, aí o que pode causar alguma confusão a verdade é que há algumas diferenças entre Helpdesk e Service Desk por isso é importante entender o que há de específico em cada um desses serviços. Para começar, eu vou te falar do Helpdesk. A gente destaca inicialmente a tradução literal dessa expressão que seria algo como o balcão de ajuda, por exemplo. Ou seja, o Helpdesk é um serviço de atendimento que ajuda a resolver problemas simples com bastante agilidade. Aqui na tela se acompanha algumas das atividades que costumam ser registradas por Helpdesk. As mais comuns são reclamações sobre problemas no sistema, registro sobre falhas, requisição de serviços, esclarecimento de dúvidas, entre várias outras. Vale lembrar que o Helpdesk pode ser acionado por vários canais como telefone, e-mail, chat e até intranet. Funciona assim, cada vez que um membro da equipe ou mesmo cliente entra em contato, o Helpdesk faz a abertura de um chamado e gera ali um registro com o número de protocolo para acompanhamento. O serviço do Helpdesk pode ser realizado por uma equipe interna da empresa ou por alguma empresa terceirizada, que fica responsável só por esse tipo de atendimento. A grande questão aqui é que o Helpdesk deve servir para organizar essas demandas no lugar central, o que colabora para agilizar a resolução dos problemas que são relatados. Agora vejamos qual é a diferença do Service Desk, que é um tipo de serviço mais específico e avançado em relação ao Helpdesk. Para ficar mais claro, daria para a gente dizer o seguinte, que o Helpdesk seria um atendimento de primeiro nível, enquanto o Service Desk seria uma evolução do Helpdesk. Por isso, pode ser entendido como um atendimento de segundo nível, vamos dizer assim. Basicamente, o Service Desk é destinado a problemas mais complexos que vão levar mais tempo para serem resolvidos. Por isso, vai requisitar uma equipe mais especializada e um trabalho mais técnico na resolução desse problema. Da mesma forma que acontece no Helpdesk, o Service Desk começa pela abertura de um chamado, que também pode ser feito por vários canais, como e-mail, chat ou contato telefônico. Mas o diferencial do Service Desk é que o atendimento é mais sofisticado e demorado, gente, e pode até ter que ser feito de maneira presencial. É o caso, por exemplo, de quando é necessário trocar equipamentos ou produtos aí na casa do cliente. Então, resumindo, daria para dizer o seguinte, que em comum o Helpdesk e o Service Desk buscam solucionar falhas e problemas de maneira ágil, reduzindo os impactos negativos que podem surgir. Todo mundo já passou aí pela experiência de ficar muito tempo esperando para ter seu problema resolvido e sabe o quanto isso pode ser nocivo para a empresa, né? Bom, eu acho que até esse momento do vídeo já deu para entender que o objetivo central dos serviços de Helpdesk e o Service Desk é agilizar os atendimentos na área de TI. Pense no caso de uma experiência comercial, como por exemplo, você está tentando fazer uma compra no site. Digamos que comecem a acontecer problemas no sistema e você tem dificuldades aí para efetivar a compra. O que provavelmente vai acontecer é que você vai desistir e vai procurar outra loja para adquirir o serviço que você precisa. Mas no caso de uma questão envolvendo o sistema tecnológico de uma empresa, qualquer problema que acontece pode causar consequências mais profundas. Pode, por exemplo, atrasar a realização das tarefas ou afetar a produtividade da equipe. Por isso, gente, é necessário investir tanto em Helpdesk e Service Desk para garantir a eficiência dos processos da empresa. Como a gente disse, cada um desses serviços vai ter algumas funções específicas que vão aí resolver certos tipos de problemas. O Helpdesk, por exemplo, pode ajudar a facilitar a comunicação interna da equipe e também padronizar os atendimentos aos clientes. Dentre as vantagens que o serviço de Helpdesk pode trazer para a sua empresa estão os que eu mostro agora na tela para vocês. A organização de um histórico de contato, a melhor adequação à realidade tecnológica das outras empresas dentro do mesmo setor, o acesso às respostas do sistema de maneira rápida e automática, no caso de empresas que trabalham com o comércio de produtos e serviços junto de clientes, isso pode gerar o aumento do ticket médio. Pode também trazer a redução de custos investidos na parte de comunicação. Por consequência disso tudo, o Helpdesk pode colaborar para que haja uma melhora no clima dentro da organização, o que certamente impacta na produtividade dos colaboradores. A mesma lógica vai servir para o Service Desk, que como eu expliquei, envolve o suporte técnico específico para alguns tipos de problemas mais complexos. A principal diferença com relação ao Helpdesk é que se trata de um atendimento mais humanizado e próximo, mesmo quando é feito à distância. Muitas vezes o Helpdesk vai servir para o encaminhamento inicial do atendimento, que depois vai ser filtrado e pode evoluir para o Service Desk, caso seja necessário. Ainda que seja um atendimento mais humano, o Service Desk também deve priorizar a agilidade e a fluidez. Vamos agora ver na tela algumas vantagens que decorrem quando se investe em Service Desk. Uma redução de custos por conta da automatização dos processos, oferecimento de um suporte qualificado para a resolução de todos os tipos de problemas, a possibilidade de padronização das respostas e soluções aos problemas, por consequência, isso pode gerar um aumento da satisfação dos clientes e, claro, dos funcionários. Então, resumindo, o que dá para a gente afirmar, gente, sem dúvida nenhuma, é que utilizar de serviços de Helpdesk e Service Desk no seu negócio pode fazer toda a diferença. Pode, por exemplo, deixar sua equipe mais motivada, já que os problemas que acontecem ali pelo caminho vão ser resolvidos de forma mais ágil. Por isso, é o tipo de investimento que costuma se pagar a médio prazo, pois você sente a diferença nos processos e na satisfação dos colaboradores e colaboradoras. E já que nós estamos falando de atendimento e de eficiência, eu vou trazer, por fim, uma dica de um serviço fundamental para o seu negócio. Eu estou falando do e-mail marketing da LocalWeb, que é uma ferramenta que pode ser muito útil para que você mantenha uma boa relação com seus clientes. A ferramenta de e-mail marketing possibilita que você prepare e-mails e newsletters com conteúdos relevantes e do interesse dos seus clientes. Com isso, você mantém ali as pessoas informadas sobre todas as novidades da sua empresa e assuntos de interesse dos públicos que sua empresa atende. Esse contato, gente, é essencial, porque é aquele velho ditado, né? Quem não é visto, não é lembrado. Por isso, o e-mail marketing é uma ótima solução para que você fique aí na mente dos seus parceiros. O serviço oferecido pela LocalWeb tem muitas especificidades que podem se ajustar às suas necessidades. Por exemplo, ele possibilita a classificação dos contatos, faz testes de envio, emite relatórios para analisar o sucesso de suas ações de marketing e traz vários outros adicionais que vão ser muito úteis para a sua empresa. Você ainda tem a possibilidade de contratar pacotes de diferentes valores que vão se adequar à realidade do seu negócio. Quer conhecer mais sobre o serviço de e-mail marketing da LocalWeb? Então, confere a descrição desse vídeo e acesse o link para conferir ainda mais benefícios desse produto que a LocalWeb oferece aos seus clientes. Então, gente, nesse vídeo, eu quis trazer para vocês aí uma boa ideia do que são os serviços de Helpdesk e Service Desk e de que forma elas podem ser bem interessantes para trazer mais agilidade e eficiência nos processos internos da sua empresa. Por tudo isso, eles são um investimento de que vale a pena fazer, viu? Já que eles trazem aí melhorias para várias etapas do seu negócio. Se você curtiu esse vídeo, deixe aqui seu like e se inscreve no canal, minha gente. Se você achar que essas dicas sobre Helpdesk e Service Desk podem ser úteis para outras pessoas, compartilhe também nas suas redes. Não deixe de acompanhar nosso blog e os novos conteúdos aqui no canal do YouTube, ok? Vejo você no próximo vídeo. Até lá! Tchau! 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 Tchau!